E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar a maquiagem que eu mais uso no dia a dia Se você quer assistir, vem comigo! Eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal Nesse botãozinho vermelho que tem escrito Inscreva-se aqui embaixo e vem fazer parte da nossa galera Estamos quase chegando a mil inscritos E também deixe o seu like se você gostar do vídeo, é claro Hoje pela primeira vez eu vou fazer um vídeo de make Teve algumas pessoas que me pediu lá no Instagram pra fazer vídeo de maquiagem Eu sempre quis fazer vídeo de maquiagem, mas gente, eu sou um desastre Mentira, tipo assim, eu aprendi a fazer maquiagem vendo tutoriais na internet, claro né Não sou profissional, nunca fiz curso Aprendi tudo com a Bianca Andrade, com a Mariana Saad, com as minhas preferidas do YouTube E hoje eu vim aqui fazer uma make que eu uso no dia a dia A minha make coringa, sabe? Aquela make que a gente sempre usa pra ir em qualquer lugar Então, vamos lá! Então, já prendi meu cabelo aqui, vamos lá Se eu ficar olhando muito pra cá é porque tem um espelhinho aqui, tá gente? Vou começar pelo meu primer, meu primer preferido, que é da Ruby Rose E olha, eu amo esse primer, ele é maravilhoso E vamos lá Esse primer, ele é super baratinho, muito barato mesmo E ele é maravilhoso, gente, vocês não tem noção como esse primer é maravilhoso Ele deixa a pele aveludada, sabe? Parece um silicone Ele é muito bom Sou apaixonada por esse primer Depois do primer, gente, eu venho com corretivo Esse corretivo aqui é da Ruby Rose Ele vem com várias cores Olha E eu começo com corretivo laranja Por quê, gente? Porque eu tenho melasma Estão vendo aqui essa manchinha? Melasma é a manchinha que dá no sol Por causa do sol, sabe, gente? E não sai, não tem cura E tem vezes que ela tá mais forte Tem vezes que ela tá mais clara Então, o corretivo laranja Ele esconde Então, se você tiver alguma manchinha Mancha muito forte de espinha Eu também tenho, tá vendo? Tenho várias marcas de espinha Porque eu tinha muita espinha quando eu era mais nova E o corretivo laranja é pra esconder, né? Aí, gente Eu tô usando esse BB Cream aqui da L'Oreal Quando eu faço o make levinho assim Pra gravar vídeo Ou pra sair Não pra uma balada assim Meio que mais carregada Eu sempre uso BB Cream Quando eu não faço o make carregado Entendeu? Aí eu gosto desse da L'Oreal Ele é muito bom E vamos lá Eu acho que eu passei demais, gente Passa sempre no pescoço Pra igualar a cor que vai ficar Gente, se vocês escutarem barulho Aqui em cima É... Porque tem muito pombo aqui na minha casa E eles ficam tudo no meu telhado Eles ficam andando pra lá e pra cá Aí agora eu venho com a esponjinha Só pra assentar a base, sabe? Na pele Só pra sentir que a base tá certinha no lugar E não ficar com aquelas marcas de pincéis Tá vendo? Olha Já disfarçou bem A minha mancha Por causa do corretivo laranja Viu? Então, gente Vamos pro contorno Prendi o cabelo de novo E eu vou usar esse pincel da Mari Eu amo esse pincel da Mariana Saad E eu tô usando esse trio da Luizance Que eu amo Quando eu faço uma make mais levinha Eu não faço contorno em creme Ai, é cachorro latino É gente gritando, minha prima Gente, vocês me perdoem Mas aqui em casa é assim A gente mora todo mundo perto, sabe? E é essa confusão toda E aí, gente Quando eu faço make levinha Eu não uso contorno em creme Só uso em pó Que fica Mais Mais levinho, sabe? Eu amo esse pincel da Mariana Ele é maravilhoso E Vem com o outro de esfumar Cadê? O nome dela Oxe Aqui Tá vendo? E faço a Nareba Fazendo esse mesmo espelho Pra enxergar melhor Eu uso o blush daqui mesmo Tá vendo? Esse blushzinho daqui Ele é Cuidado que ele é bem pigmentado Os três, né? Tanto o contorno Quanto o blush Eles são bem pigmentados Gente Quando eu faço Pele levinha Eu não faço Aquela iluminação De Corretivo aqui De Contorno em pó Eu não faço nada disso Eu faço Bem levinha Assim, ó Aí agora eu passo um pó Meu pó é da Louis Ansi Eu amo esse pó Esse pó é maravilhoso Às vezes Quando fica muito marcado Eu passo Por cima de tudo Assim, sabe? Pra não ficar Tudo muito marcado Mas eu passo bem pouquinho Pó Só pra Só pra juntar Não ficar aquela Papa de Coisa só em Em creme, sabe? Aí agora eu venho Pra minha sobrancelha Gente A sobrancelha Eu já tenho um micro Eu tenho um micro pigmentação Na sobrancelha Aí Eu só Melhoro Onde que já tá saindo, sabe? Porque já tem Seis meses Eu tenho um micro E aí Eu venho Aqui E na frente Eu passo Só o pincel sujo Sabe? Inclusive Minha sobrancelha Já tem que fazer Tá enorme Ó Tá vendo? Só pra escurecer Um pouco Porque antes Gente Eu nem tinha Sobrancelha Minha sobrancelha Era horrível Vocês não tem noção Do quanto Minha sobrancelha Era feia Minha sobrancelha Era toda falhada Horrível Inclusive Eu vou fazer um vídeo Falando sobre a micro E Vou soltar aqui Pra vocês Meu canal Porque Eu não tinha Sobrancelha, né? Minha sobrancelha Era muito falhada E Os cabelos Da minha sobrancelha Não crescia Num lugar certo Tipo Crescia um pra lá Um pra cá E eu nunca conseguia Consertar Minha sobrancelha E aí Em janeiro Desse ano Eu fiz a micro Aí tá vendo? Eu não faço muita coisa Só Preencho um pouco Pra ficar mais escurinho Porque Ela já tá ficando Clarinha Bem clarinha Aí Agora eu tô Preenchendo Gente, eu nem mostrei Eu uso esse Essa palhetinha Da Da Luizance Pra Contornar a sobrancelha E aí eu vou usar O marronzinho daqui mesmo Só pra marcar o côncavo Porque Essas Meio que levinha Que eu faço Pro dia a dia Eu não faço Muita coisa no olho Eu só Marco um côncavo O côncavo Com um marronzinho E Às vezes Eu passo um iluminador Aqui assim No cantinho da lágrima Porque eu gosto Não faço muita coisa No olho Quando eu faço Meio que levinha Então vamos lá Só vou passar O marrom No côncavo Olha tá vendo Eu só dou uma marcadinha No côncavo Só pra Dizer que tem alguma coisa Aqui E não sair com o olho Sem nada Sabe E vamos fazer A mesma coisa No outro olho Ó Tá vendo Só um marronzinho Mesmo E aí eu venho Com um lápis Lápis preto E eu passo Só rente Aos cílios De baixo E esfumo Olha Diferença de um olho Pro outro Gente Como eu falei pra vocês Eu não sou profissional Nunca fiz curso Então Essa é a make Que eu faço Diariamente Quando eu não vou sair Pra lugar nenhum Assim específico Gente ó Limpa o piercing Quem tiver piercing Porque o piercing Fica todo sujo De base Eu sempre esqueço Às vezes E eu saio Com o piercing Todo branco Agora eu vou usar Esse Rímel da Tango Que ele vem Dois em um Gente Eu sou um desastre Em colar cílios Em fazer delinear Do gatinho Então eu nem tento Nem tento mesmo Então eu só faço Só passo rímelzinho E é isso aí Vida que segue Até a gente aprender A fazer E gente Como vocês sabem Pra quem ainda não me conhece Assiste meus vídeos anteriores Porque eu tenho Uma doença Chamada esclerose múltipla E eu perdi Todos os movimentos Do meu corpo E eu tive que aprender A fazer tudo de novo Inclusive a me maquiar Eu não conseguia Pegar nem num pincel Então eu tive que Aprender a fazer tudo Na marra Sabe Porque Quando Eu tinha Crises É Calma Porque quando eu tenho Crise da doença Eu não consigo pegar Nem no pincel Eu não consigo fazer nada Exatamente nada Então Foi na marra mesmo Tá gente Eu aprendi tudo na marra E porque eu sempre gostei Muito de maquiagem Sempre Sempre quis Aprender E mesmo doente Eu meti a cara E fazia mesmo Tô nem aí Eu vou usar esse batom Da Rinode Que ele é Chocolate Marrom A cor dele é marrom Eu amo Batom nude É o meu preferido Não adianta Eu acho que combina Muito com a cor Do meu cabelo E é o que eu mais uso Gente E Ah gente O iluminador Não posso esquecer Eu tenho esse iluminador Aqui ó Essa palhetinha De iluminadores Da Louis Ance Que eu amo Sou apaixonada E aí eu faço Um pontinho De exclamação Aqui no nariz E passo aqui Em cima Das bochechinhas Iluminador Nunca é demais Né gente A gente passa 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 Olha E nunca é demais A gente Deixar A gente passa Mais ainda E vai passando E vai passando Eu amo iluminador Sério Dá um glow Diferente Pra make Passar aqui No cantinho Da lágrima Gente Tá pronta A make Olha Bem iluminada Eu amo Iluminador E eu sempre passo Aqui no cantinho Da lágrima Que eu acho Muito bonitinho Então gente Essa é minha make Coringa Que eu sempre uso Sempre Pra tudo Pra qualquer lugar Que eu vou Menos pra balada Pra balada A gente mete um glitch Mete tudo Pede pra alguém Colar cílios Mas no dia a dia É isso daí Que eu faço Até pra quando Eu vou fazer Modelo de cabelo Modelo de penteado Essa make Que eu faço Ó Tá vendo Ó Esconde bastante As imperfeições Porque né São muitas E Tá pronta Minha make Espero que vocês tenham gostado Meu primeiro vídeo De make Aqui no canal Eu mesma me maquiando Né Porque eu não sou profissional Então eu não gosto muito De fazer vídeos de make Mas Eu vou perder a vergonha Eu vou perder o medo E eu vou fazer Não quero nem saber Se eu sou profissional Ou não Quero é mostrar O que eu sei fazer Né gente Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de avaliar Aqui embaixo Deixar o seu like Pra eu saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo Que aí eu faço mais Também não esquece De ativar o sininho Do meu canal Pra chegar a notificação Do seu celular Todas as vezes Que eu postar vídeo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau